Bom, muito bom. Olá, está ao vivo, olá. É, agora está, né? Pessoal, tenham uma excelente noite, galera. Estamos chegando aí a mais uma transmissão ao vivo aqui pelo canal. Hoje uma live muito especial, como vocês puderam perceber, com um pouco de descontração, como faz parte aqui dos nossos lives, dos nossos vídeos, né? Sempre nesse tom de brincadeira, quando o assunto é legal e sempre num tom um pouco mais sério, quando o assunto também é mais sério. Tá bom, gente? E hoje a gente vai trazer uma novidade bem bacana para vocês, tá? Uma ideia muito genial pela nossa convidada, primeira vez aqui no canal, a Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos. E eu não vou falar, tá, gente? Ela que vai se apresentar e daqui a pouco ela vai falar sobre um projeto bem bacana para vocês. Alessandra, fique à vontade. Obrigadíssima. Boa noite a todos. É um prazerzaço estar aqui dividindo essa live com esse pessoal. Bom, meu nome é Alessandra Rocha. Eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Estimulando Universos, onde eu faço divulgação científica para crianças. É uma área que, para mim, é uma área, assim, muito querida. Eu trabalho com crianças há 20 anos e desenvolvo um trabalho no colégio em que eu dou aula de projetos integrados. Quer dizer, eu transformo a matéria de ciências deles integrando com outras matérias. Por exemplo, português, história, geografia, matemática, educação física. E aí entra o meu conhecimento da metodologia STEAM. Que nada mais é que uma sigla de cinco letrinhas que quer dizer em inglês. Science, Technology, Engineering, Arts and Math. Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Então, os projetos que eu desenvolvo, tanto no meu trabalho na escola, quanto no meu canal, seguem essa metodologia. Eu tento descomplicar para a criançada alguns conceitos de ciência física, química, biologia, astronomia, geologia, e por aí vai. E levo um pouco do que é o laboratório de ciências das escolas para o YouTube. Porque eu acredito aí que está faltando um pouquinho de divulgação científica para a criançada. A gente pode encantá-los. A gente precisa encantar essa criançada para criar uma nova geração aí de pequenos cientistas e pessoas que consigam enxergar o mundo através da metodologia científica. É isso que a gente precisa almejar para esse nosso futuro. Então, eu agradeço imensamente estar aqui podendo falar do meu trabalho e dessa parceria que a gente vai comunicar para vocês aí da UPC, com Ciência Kids, e com os outros canais da rede. Obrigado, Alessandra. E a nossa outra convidada, o Jair Terano, aqui, né? A nossa Matuza Leia, Jaquita... Fica à vontade, Jaquita. Boa noite, galera. Vocês viram que ele não perde a oportunidade. Ele tem que estar sempre me espetando de alguma forma, né? Não importa. Não importa. Mas e aí? Boa noite, Alessandra. Boa noite, Rodrigo. Muito legal a gente fazer esse projeto aqui, que eu acho que vai ser bem interessante para todas as idades. Por que não, né? A gente tem uma criança mais velha que precisa de conhecimento. E, bom, a rede está apoiando esse projeto, como sempre. E vamos ver o que a gente consegue fazer para trazer mais conhecimento aí para a criançada. E vai ser bem legal a participação de vários canais. Ah, quem não me conhece, eu sou a Jaquita do canal Café com Pimenta, aquela que o Rodrigo vive debochando. Isso aí, gente. Bom, galera. Para começar, nós temos um trabalho de divulgação científica através da rede de níveis pelo conhecimento. E isso foi no final do ano passado, se eu não me engano, o trabalho de Ciência Kids, um trabalho voltado para o público infantil. E a professora Alessandra já tinha um trabalho voltado para esse público específico muito antes dela entrar na rede de níveis pelo conhecimento. E ela teve uma ideia muito legal, e eu vou deixar para ela estar apresentando para vocês, tá? Que a gente comprou essa ideia, uma ideia muito boa, para poder tirar a dúvida da galerinha, né? Com relação a assuntos científicos. Então, Alessandra, pode estar à vontade para apresentar o seu projeto? Legal. Bom, o projeto que eu vou trazer para vocês, e a rede abraçou, assim, com muito carinho, é um projeto chamado A Criança Perguntou. Bom, por que eu desenvolvi esse projeto? Como eu disse para vocês, eu dou aula há muito tempo, e as crianças perguntam muitas coisas de ciências para mim, e é claro que nas aulas a gente tem 50 minutos para desenvolver o tópico e os projetos que eles têm. Eu não tenho tempo para ficar respondendo todas as perguntas, e elas são geniais. É aquela coisa que se eu pudesse, eu parava tudo, sentava, e só respondia as dúvidas deles. E aí eu pensei assim, eu tenho esse veículo que é o YouTube, eu tenho o meu perfil lá no Instagram, que também tem uma participação bem grande da criançada, eu pensei que eu poderia utilizar dessas mídias para responder essas perguntas. E eu falei, bom, eu tenho uma rede aí junto comigo de divulgadores científicos, muitos amigos que têm essa noção de que a criança precisa estar cada vez mais em contato com a metodologia científica, a gente não pode perder mais isso de vista. E aí, então, eu propus esse projeto. A criança perguntou. Lá no meu Instagram, eu deixo uma caixa de mensagens, está lá nos meus destaques, que a criança entra e faz a sua pergunta de ciências. Pode ser de qualquer área, mesmo, e qualquer tipo de pergunta. Aquela que ela considera mais básica, até aquela que ela ouviu dizer e não sabe nem o que é. E aí eu pego essas perguntas, e durante a semana, os divulgadores científicos da rede vão respondendo em forma de vídeo, vídeos curtinhos, três minutinhos, as perguntas dessas crianças adequando a linguagem para as idades. E aí, lá no meu canal, no Estimulando Universos, eu publico o vídeo e a rede publica também. A gente quer, com isso, alcançar o maior número de crianças possíveis. É como se a gente pudesse, ao invés de uma sala de aula ter 20 alunos, a gente pudesse ter mil, dois mil, três mil alunos sendo beneficiados por esse projeto de uma vez. Então, a gente vai estender para todos os nossos colegas divulgadores científicos da rede e todo mundo está convidado a mandar para a gente perguntas que crianças fazem. Ou, se você é professor, que está assistindo a gente, tem essas perguntas das crianças, manda para a gente também, que a gente vai, semanalmente, respondendo em vídeos. E a gente quer trazer a criançada para usufruir do YouTube de uma forma consciente e educacional. Então, vamos espalhar a divulgação científica para crianças no YouTube e a rede está abraçando isso. É verdade. Já tem data para esse projeto começar, correto, Alessandra? Já, já tem. A gente tem, já tivemos a primeira pergunta, nós já vamos gravar o vídeo nesse final de semana e segunda-feira já vai ter vídeo lá no canal Estimulando Universos respondendo a primeira pergunta. Então, assim, toda segunda-feira é vídeo novo no canal respondendo as perguntas e os colegas da rede também espalhando por aí. Então, você tem a semana inteira para mandar para a gente as perguntas que as crianças fazem. Show de bola. Jaquita, fala um pouquinho aí sobre o projeto que a gente já tem do Café Kids, né? Na verdade. Também é um projeto junto com a Rede Unidos pelo Conhecimento. A gente faz já conteúdo para crianças. Como começou essa vontade de trabalhar com crianças na internet, Jaquita? Então, galera, o projeto do Café Kids é um projeto antigo, né? Já tem aí seus quatro anos, eu acho, por aí. Que era o projeto inicial do Café com Pimenta, na verdade. Mas, aí acabou indo para o Café com Pimenta e o Café Kids ficou. Mas, assim, eu sempre quis também passar alguma coisa importante para as crianças, mostrar para as crianças para, sei lá, pegar o gosto pela astronomia, pela ciência, pela cultura em geral, né? Que é o que nos interessa. Mas o Café Kids ficou meio paradinho. Mas agora com esse projeto, ele vai entrar em ação. O Café com Pimenta apoia, mas o Café Kids é quem vai agir no projeto. Temos também vários vídeos que eu e o Rodrigo já fizemos para o Ciência Kids, há mais, já faz um ano, um ano e pouco que a gente começou. Juliano Canguçu, do Ciência News, também participou. E a gente fez alguns vídeos sobre astronomia, assim, de uma forma lúdica, vídeos rápidos, e ficou bem legal o projeto. Está tudo lá, tanto no meu canal, quanto no Café com Pimenta, está no canal do Rodrigo e no canal do Ciência News também. Os vídeos nós postamos uma série de Sistema Solar e ficou legal. Agora nós vamos aperfeiçoando, a gente vai aprendendo e vai aperfeiçoando. Porque é muito difícil, né, a gente trazer conteúdo para a criança, fazer com que a criança fique interessada. É muito difícil, a Alessandra sabe muito bem disso, mas ela tem o domínio da arte, com certeza. E a gente vai ajudar o que puder. Então, ao longo do tempo, e a vantagem também é que a gente vai poder divulgar esse trabalho, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no WhatsApp, enfim, em tudo que é rede que a gente puder divulgar, a gente vai divulgar. Porque é interessante passar adiante o conhecimento e fazer com que a criança ganhe gosto por isso. tudo bom. Agora, vou fazer uma pergunta para a Alessandra. Ficou meio no tom de entrevista, né, gente? É meio incomum fazer isso, né? Mas são perguntas que são bem interessantes para que as pessoas possam ter, de certa forma, uma inspiração também para poder, quem sabe, compartilhar um bom conteúdo também na internet, para quem tiver tantos conteúdos ruins sendo passados, e muitos deles influenciam, sim, às crianças. E a pergunta que eu queria fazer, Alessandra, da onde surgiu essa vontade de criar esse conteúdo, trazer para o seu trabalho com crianças na escola, para ver esse trabalho para a internet, seja pelo Instagram ou pelo YouTube? Realmente, foi, assim, um desejo visando melhorar a qualidade de ensino da criançada. como eu também faço um preparatório para as crianças para a OBA, para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, eu percebi que o material didático deles era muito incompleto na área de astronomia, astrofísica, astronáutica, e a formação do professor que está dando essa aula também estava muito falho, porque, eu não sei se a gente tem algum professor que está assistindo, mas a formação do professor de ensino fundamental, principalmente dos primeiros anos, que é do primeiro ao quinto ano, é exigido pedagogia, mas não é exigido especialização na área. Por exemplo, o professor que dá ciências e matemática, ele não necessariamente tem que ser formado em ciências ou matemática, ele tem só que ter a pedagogia. então, acaba que, já que o material do próprio aluno vem com falhas, esse professor vai dar aquela aula já falhando, ele não tem essa bagagem anterior. Então, eu percebia que quando eu entrava na sala de aula para falar de astronomia, as crianças tinham dúvidas bem básicas que mostra mesmo essa falha no ensino. E aí, então, eu pensava assim, puxa, eu entro aqui, é uma aula de 50 minutos, desenvolvo um projeto muito legal com 20, 22 crianças por vez, mas talvez a gente pudesse fazer com que essa sala de aula se ampliasse e, num vídeo de 10 minutos, eu pudesse alcançar uma sala de aula de 100, 200, mil crianças ao mesmo tempo e eu poderia otimizar essa chegada da informação correta para muito mais crianças. E, além disso, o trabalho do Estimulando Universos não é só para a criança, é um berço pedagógico para os professores também. Então, eu sempre gosto quando algum professor fala, olha, eu usei seu vídeo numa aula, olha, eu pude substituir uma matéria que estava na apostila de forma chata, extremamente literal ali, por um vídeo e uma experiência de laboratório que você colocou no teu canal. Então, o intuito é esse, é transformar a sala de aula numa mega sala de aula e, também, fazer com que a informação correta de quem é especialista, por isso que eu busco colegas, divulgadores, especialistas a todo momento para que essa informação chegue para eles de forma verdadeira, verídica, com fatos e não opiniões e assim vai. Então, é um projeto de formação de metodologia científica para as crianças. Porque, tem uma coisa que eu sempre digo e percebo comigo mesma, eu fui uma criança totalmente estimulada na metodologia científica. Todas as lives que eu posso participar, eu falo nisso porque quem está assistindo e tem criança em casa, tem que se dar conta de que tudo ao redor para a criança é ciência. A gente vai perdendo isso na escola porque acabam que colocam caixinhas nessas crianças. Coloca a ciência como uma matéria a ser estudada e, na verdade, não. A ciência é uma ferramenta de compreensão de mundo. Independente se aquilo vai cair na prova, independente se aquilo para o segundo ano é diferente do terceiro, do quarto, do quinto. Ciência não tem essas barreiras de compreensão. Você enxerga o mundo, você cria hipóteses, você testa, você compartilha os resultados com seus colegas e você começa a entender como as coisas funcionam. e a criança faz isso desde o dia um da vida dela e vai perdendo conforme a escola vai formatando os conhecimentos. Que é a coisa que eu acho que mais mata a criançada é quando você consegue no Fundamental 1 desenvolver esses projetos mais lúdicos, de percepção do mundo ao redor e aí ele vai chegar na segunda etapa do Fundamental, lá no sexto ano, ele não experimenta mais nada e ele começa a ver fórmulas, ele começa a ver conceitos de coisas que eles nem notaram ainda. Eles nem perceberam ainda, por exemplo, quando você joga uma bola e ela faz uma trajetória curva, eles nem fizeram essa experiência ainda, eles nem notaram o movimento dessa bola, mas na prova já cai para calcular a trajetória e aí fica para eles algo totalmente descolado da realidade e a ciência começa a perder a conexão com o real e aí entramos no que nós temos hoje que são as pseudociências que é essa criançada que vai acessar o YouTube e assistir coisas de canais sensacionalistas e que para eles é muito mais gostoso do que a ciência que eles estudam na escola do jeito que é dada hoje. Então se a gente puder combater essa pseudociência do YouTube com uma escola extremamente instigante que ele possa tocar a ciência e achar no YouTube coisas que tem a ver com a ciência do dia a dia muitas das coisas poderiam ter sido evitadas até então. Então esses são vários focos do meu trabalho mas o principal é que a criança consiga continuar com a metodologia científica até a fase adulta e gostando da ciência que ela é muito linda maravilhosa e perfeita do jeito que ela é. A gente não precisa inventar nenhum conceito nenhuma pseudo verdade pra ela ficar bonita. Eu vou se vocês me permitem eu conto uma história bem rapidinha sobre estrelas quando eu dou aula pras crianças sobre o sol e eu sempre pergunto e aí vocês acham que estrela tem ponta? Os menorzinhos eles falam tem porque eles desenham a estrela com as pontas e vocês acham que a estrela é o que? Nosso sol é o que? Uma bola de fogo? Será que se a gente olhar a gente vai ver uma bola de fogo cheia de pontas? Eles criam lá as ideias deles. Bom, aí eu levo as crianças pra fazer a observação solar com o filtro de soldador e quando eles olham aquilo a primeira impressão deles a primeira coisa é de decepção. Eles olham e falam não, mas isso não é a estrela a gente desenha uma estrela totalmente diferente dessa bolinha apagada que eu tô vendo ali no meu céu dá aquela baixa neles aí de repente eu vou trazendo pra eles conceitos de olha vocês estão olhando para o universo o sol ele é uma estrela que está lá no universo a gente tá conseguindo ver o mundo lá fora não é bonito o universo? Olha que bacana e aí eu vou contando a história pra eles de como nasce uma estrela das nebulosas e até o ciclo total da estrela e como algumas morrem em explosões outras em ananzinhas eles ficam chocados com a beleza da natureza como ela é e não precisamos inventar estrelas de pontas não precisamos falar que é uma bola de fogo que vai engolir o nosso planeta um dia então eu digo que a ciência é uma arma de maravilhamento se você quer deixar uma criança maravilhada você conta umas histórias científicas pra elas que elas vão adorar show eu vou deixar as honras pra Jaquita eu sei que ela gosta que o povo gosta que ela cumprimente o chat tá bom boa noite pessoal obrigado Rodrigo vamos dar boa noite aqui ao nosso público querido quem foi o primeiro Rodrigo teve a capacidade de ser o first da noite vê se pode um troço desse Ludmilla boa noite querida obrigado pela presença Samara Conte também já ajudou a divulgar entre nós o canal do Radio Amador PY5ZOZ é isso? nunca certo boa noite bem-vindo Lisargo chegou boa noite bem-vindo Paulo Arrojo Brasiliano o homem que toca baixo boa noite Paulinho falei transitado Dani boa noite lindona tem mais tem mais tem mais o universo genial está entre nós parabéns para nós aliás a gente faz aniversário hoje o nosso Jefferson boa noite Jefferson obrigado pela presença parabéns a você foi isso acho que não tem mais não o Rodrigo adora né com certeza né gente está aqui está aqui que ilumina que ilumina o meu canal aqui né está vendo a gente dá uns elogios né a gente brinca mas tem elogios é a gente só brinca assim com quem a gente gosta né Rodrigo exatamente bom gente vamos falar sobre esclarecimento das crianças né porque esse projeto que a Alessandra ela 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 colocou é um projeto muito legal que é para esclarecer justamente a dúvida das crianças e se a gente fazer um comparativo com o que a gente vê hoje e as crianças elas são muito sujeitas justamente a essas notícias que não são corretas né são de desinformação isso a gente vê que é um reflexo de gerações anteriores que a gente vê muitos adultos que hoje em dia acreditam em muitas pessoas que são da ciência porque não tiveram esse tipo de esclarecimento em sua infância então hoje em dia nós temos por exemplo casos extremos ainda mais com essa era de internet de muitas informações então qualquer pessoa pode dar a informação que quiser as pessoas aceitam assim de bom grado e isso acaba gerando problemas problemas pequenos que podem chegar a ser muito sérios fazendo consequências para toda a sociedade um dos casos que a gente sempre bate na tecla são o movimento anti-vacinas infelizmente muitos adultos hoje não estão se vacinando aqui no Rio de Janeiro por exemplo nós estamos em campanha de vacinação contra o sarampo eu acredito que é uma campanha nacional não tinha nos outros estados mas aqui a campanha não teve uma boa diferença poucas pessoas foram buscar essa vacina que é muito importante ou seja as pessoas elas não têm uma noção de quão grave é essa doença e infelizmente voltou justamente devido a desinformação e para completar para piorar temos todo esse caos com esse coronavírus que é uma pandemia mundial e que juntando esses dois fatores torna a situação muito mais complicada em meio a tantas notícias que a gente vê de desinformação a redução populacional a indústria farmacêutica são tantas coisas que enfiam na cabeça das pessoas e principalmente das crianças que para mim são muito mais suscetíveis a esse tipo de informação errada e isso gera toda essa como consequência todo esse caos que nós vivemos hoje então esse trabalho é muito importante sim para que as dúvidas das crianças sejam sanadas às vezes pode parecer dúvidas bobas mas que até adultos têm dúvidas parece ser bobas então é um trabalho muito importante e é importante que a gente venha fazer a divulgação desse trabalho e incentivar outros criadores de conteúdos a fazer um trabalho também voltado nesse sentido de esclarecimento justamente para combater essas fake news na internet através da informação e eu acho que todo mundo que está aqui está de parabéns pelo trabalho que já vem realizando e é um projeto que realmente merece todo o apoio de vocês públicos e vocês criadores de conteúdo que agora estão assistindo essa transmissão ao vivo e nós vamos botar isso para frente e pode ter certeza que vai ajudar muitas e muitas crianças então eu fico muito feliz por poder fazer parte desse projeto e ter sido convidado para a Alessandra para trazer isso para a Rede Unida pelo Conhecimento também e a gente vai tocar isso sim e já nessa semana né Alessandra? É isso aí é isso aí a gente já vai mandando ver no projeto eu acho que quanto mais a gente for recebendo essas perguntas mais ideias também de como passar esse conteúdo a gente vai desenvolvendo porque assim lá nos meus vídeos no canal eu faço mais ou menos o que é um plano de aula que eu faço na escola então os vídeos sempre tem uma situação problema né que é assim que a gente trabalha com a metodologia científica a gente vê uma necessidade de investigar alguma coisa aí eu faço a experiência em si eu mostro como o problema surge e no final do vídeo nos cinco minutos finais eu dou a explicação científica por trás daquela experiência e onde encontrar mais informações sobre isso e no final do vídeo eu sempre deixo um desafio para a criançada eu digo agora é a sua vez de investigar alguma coisa e eu jogo ali uma pergunta justamente para eles sentirem como como é a metodologia científica e nesses vídeos desse projeto a gente vai também vendo como que a gente vai adequando essa linguagem se a gente vai usar mais animação ou mais imagens apenas ou a gente falando ali cara a cara como se fosse um professor mesmo mas o mais importante de tudo e que a gente não pode esquecer é que esses vídeos eles vão ser 100% fatos 100% embasamento científico não há lugar para opiniões quando a gente está ensinando ciência para as crianças opinião é na hora de levantamento de hipótese e tudo mais mas quando a gente está tirando uma dúvida de uma criança a gente não pode deixar com que as nossas opiniões ou convicções interfiram no fato e é um recado que eu sempre dou quando a criança chega para um pai ou para uma mãe para um tio e pergunta sei lá por que que a lua por que que eu não estou vendo agora metade da lua bom ninguém é obrigado a saber tudo principalmente quem não estudou aquilo então pergunte para os especialistas leve a sua criança até a internet busque informações na internet de qualidade e sente com ele e aprenda junto eu sempre falo não há crime nenhum em um professor ou um adulto dizer para uma criança eu não sei eu não sei vamos ensinar as nossas crianças que o eu não sei faz parte do processo científico faz parte é o primeiro passo de uma investigação é eu não saber alguma coisa então não jogue qualquer informação para a criança só para ela parar de perguntar tipo ah sei lá a lua está sem a outra metade porque a terra passou na frente vai atrás procura informação junto com eles e mostre que você adulto também faz parte da metodologia científica você também tem muito a aprender eu disse que eu fui uma criança extremamente estimulada em casa pela ciência e eu sempre falo assim eu sou filha da geração apolo os meus pais viram o homem pisar na lua pela televisão quando eles tinham lá seus 17 18 anos e quando uma criança perguntou para eles o que é aquilo brilhante no céu nossa o olho deles brilhou porque eu vou explicar para o meu filho o que é a lua porque eu vi o homem pisar na lua e eu participei desse momento eu participei está faltando os adultos participarem mais da ciência para botar essa a lenha nessa fogueira da criançada eu digo que os nossos filhos eu tenho um filho de 7 anos ele vai ser a geração Marte então quanto mais empolgada eu estiver com a exploração de Marte quanto mais empolgada eu estiver com as novas descobertas da astronomia mais eu vou conseguir colocar na cabecinha dele que é importante a gente desbravar o além do nosso planeta o mais importante é isso é que a gente consiga colocar nessa criançada que vem vindo aí que a gente precisa falar com os especialistas e quem sabe nos tornarmos especialistas estudando as coisas né essa é a minha missão de vida galera show de bola bem gente já está bom por hoje tá apresentamos o projeto eu vou estar encerrando a live vou pedir para ou para a Jaquita ou para a Viçando também estarem divulgando o projeto Essa Tal de Ciência que é um projeto muito legal também que elas participam quem gostaria de divulgar aí Jax vai você eu já falei demais por hoje imagina tudo o que você falou realmente é muito importante né e bem legal essa essa colocação aí da sua experiência como filha de alguém que te estimulou nesse sentido aliás estimulando o universo é legal bom temos um projeto eu a Alessandra a Dani Jefferson o Juliano do Ciência News o Pércio e a Cris tá faltando alguém eu sempre esqueço alguém gente perdão eu sou um desastre ah e o Rogério o Rogério o autor dessa camiseta da Alessandra fantástica que faz camisetas incríveis bom a gente tem esse projeto que é essa tal de ciência onde a gente aborda semanalmente um assunto diferente um tema diferente né até agora a gente fala mais sobre astronomia porque é que todo mundo ali é apaixonado por astronomia não tem jeito então já falamos sobre os buracos negros sobre energia espaço-tempo sobre física quântica enfim os links a gente divulga sempre no Instagram no Facebook no Twitter todo sábado às 11 da manhã tem um podcast novo essa tal de ciência hoje foi essa tal de março 2020 né que ia ser lançada agora mas passou para o enfim aquela coisa que você já sabe né faz parte mas é bem legal a gente discute dar notícias é uma conversa bem informal onde a gente passa o conhecimento mas com o nosso humor de sempre que isso é imprescindível o legal desse projeto o legal desse projeto é que é sei lá todos nós temos idade para lembrar né do movimento grunge aquela coisa de faça você mesmo na sua garagem esse projeto também tem assim uma cara para mostrar para todo mundo que uma conversa de whatsapp pode gerar muito conhecimento porque a gente faz o podcast via whatsapp então a gente bota um tema todos os divulgadores que ali estão participando colocam os seus conhecimentos nós vamos buscar e levamos para lá para conversa e depois a gente edita isso num podcast e é exatamente essa ideia que a gente gostaria de trazer que a ciência é feita até via grupo de whatsapp de forma consciente de forma responsável e divertidíssima divertidíssima o lance é descomplicar a ciência sempre gente é trazer a ciência para o lugar onde ela sempre deveria estar no dia a dia da gente aliás tenho que dizer aqui Alessandra não sei se eu já te comentei mas essa ideia do podcast que a gente grava aqui o whatsapp sabe de quem foi a ideia ó é contrário essa aqui tá contrária ó foi esse moço aí esse moço aí que me ensinou então foi que maravilha pelo menos o que eu passei para vocês foi o que eu aprendi com ele o que a gente descobriu junto também o Rodrigo com whatsapp fazendo alguns podcasts também temos o nosso podcast eu e o Rodrigo lá no Rodrigo fala também tem alguns podcasts meus do café com filhenta bom tudo isso a gente divulga sempre quem acompanha no twitter no instagram no facebook certo a gente sempre está divulgando nesses locais os nossos podcasts sejam particulares do particular do canal ou em grupo né então quem segue a gente está sempre por dentro sugiro que sigam nós em todas as redes sociais que assinem assinem não inscrevam-se nos nossos canais porque sempre se não tem informação do lado tem do outro entendeu sempre tem alguém tem jeito então sem conhecimento vocês não ficam e passem galera para quem tem crianças filhos sobrinhos netos não importa conhecidos vizinhos passem adiante isso que vai ser um projeto bem legal que a rede o pc está apoiando né e a gente conta com apoio de vocês até sugestões de repente né as crianças de vocês tendo alguma dúvida vai lá no instagram da alissandra de simulando universos e manda perguntinha para ela que ela vai repassar para o grupo somos oito no grupo que também pode ser que participe aí vai o grupo sempre vai crescer tá gente não tem não tem como não não tem como não sempre tem lugar para mais um que nem coração de mãe e é isso então só lembrando também que eu e o Rodrigo temos o mundo e suas histórias né Rodrigo a gente está meio paradinho o canal de história que a gente criou em conjunto né porque nós hoje gostamos de história e a gente pretende fazer conteúdos novos tá com toda essa correria de trabalho às vezes a gente se desencontra e acaba não criando conteúdo tá mas isso aí é só um período e depois isso aí passa e a gente consegue voltar com os trabalhos normais né Daqueta com certeza com certeza a gente não desiste a gente pode cansar cansar do dia a dia não do YouTube nem do nosso trabalho aqui como todo mundo sabe a gente faz porque curte pra caramba porque a gente quer divulgar conteúdo de qualidade conteúdo que traga conhecimento pra todas as idades gente outra coisa que eu queria dizer que é muito importante pra nós aqui como divulgadores é se você tem sei lá mais de 20 30 40 50 60 anos não importa não existe pergunta idiota ou pergunta burra não existe tem dúvida pergunta deixa ali nos comentários a dúvida com certeza alguém vai ter imenso prazer em responder toda boa vontade quem souber então não fique acanhado pode perguntar todos nós já passamos por isso na sala de aula também né eu não vou perguntar por aqui Deus me lhe pode ter algo que motivo de chacota mas chama lá no privado sei lá faz alguma coisa manda recado mas não fique com dúvida tá bom essa é a nossa missão aqui como disse a Alessandra verdade gente bom e por hoje é só gente vou deixar as meninas aí das suas considerações finais Alessandra pode ficar à vontade bom galera eu agradeço imensamente mais uma vez poder participar aqui com vocês e a rede OPC sempre apoiando o trabalho do Estimulando Universos desde o começo ali com o projeto Ciência Kids é muito gostoso saber que entre os divulgadores há essa essa consciência de que tudo começa ali na base que a gente precisa fortificar o conhecimento dessa criançada e convido todos vocês a irem lá no meu canal Estimulando Universos eu coloquei aqui o link no chat é só entrar e lá no Instagram também Estimulando Underline Universos e vamos conversando por lá divulguem os nossos links pra todo mundo a criançada tem que ter uma opção eu tenho certeza que eles não consomem mais ciência consciente na internet porque não é dada essa opção então aproveita espalha por aí coloca lá nos teus grupos de WhatsApp onde você sabe que tem criançada que gosta de fazer experiência na cozinha que gosta de levar as coisas pra escola fazer feira de ciências e se você conhece professores que estão precisando de um auxílio pedagógico pode pedir pra entrar em contato comigo com o máximo dos prazeres eu gravo vídeo sobre coisas que eles estão com dúvida pra ajudar na sala de aula muito obrigado galera beijinhos pra vocês ainda mais nessa época agora de coronavírus a internet as escolas em São Paulo aqui no Rio do Sul não aqui não tem previsão de parar por enquanto mas eu sei que em São Paulo Rio de Janeiro algumas outras cidades existe essa coisa de que vai parar então quanto mais estímulos positivos eles tiverem melhor isso é importante exatamente na escola onde eu trabalho aqui em São Paulo capital a gente vai ter esse período aí de recesso mas assim não é nem recesso é escola sem criança os professores vão continuar trabalhando gravando vídeo-aulas colocando disponibilizando na internet pra que as crianças continuem a sua formação então exatamente professores de ciências que precisam de alguns vídeos pra ilustrar as aulas que vocês provavelmente vão ter que fazer via internet só falar comigo hein gente muito legal e aqui tem mais alguma anúncia a fazer? eu acho que eu já falei demais né normal é isso aí é normal nosso trabalho nosso podcast eu e o Rodrigo temos podcast também eu tenho o Rodrigo tem também a Sandra e tudo mais tipo o que mais eu ainda fico escrevendo essas coisas porque eu chego na hora e esqueço eu fico nervosa gente eu fico nervosa eu sou um muito tímido não eu fico nervosa tá eu fico nervosa não começo ai senhor bom gente muito obrigado pela presença de todos quero mandar um abraço especial pra todo mundo da Rede Unidas pelo Conhecimento é muita gente tá bom então não vou falar nomes pra não ser injusto com vocês tá bom a galera que participou aí no chat também muito obrigado pela presença de todos Planeta Inusitado que é um canal que entrou agora na Rede Unidas pelo Conhecimento assim como o Universo Genial temos nossos dois amigos também ali do Citei Astronomia e também do Universo do Universo Misterioso tá páginas no Instagram que são muito legais tá bom gente então vocês que não acostumam a acompanhar o Instagram também tem ali criadores de conteúdo no Instagram que são geniais tá bom gente então recomendo tá visitem esses canais o link tá na descrição tá bom dessa live e é isso aí galera muito obrigado por comparecer nessa live e nos vemos em breve né Jaquita e vamos vamos tchau gente tchau